Oi gente, tudo bem? Bom, eu tô muito feliz em começar esse vídeo pra vocês. Então esse é o nosso primeiro diário de reforma, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu estou filmando tudo, em vez de dar um nome assim. Ai, AP da Carol do Rodrigo, ou AP 161. Eu quis inventar um nome diferente, queria uma coisa mais legal assim. Então o meu AP, o AP da Carol do Rodrigo, é o Inova Home. Então seguem lá, é arroba Inova Home. Que eu vou postar tudo, o diário da reforma, tudo de decoração lá, e tudo que tá acontecendo no momento. Quebrando parede, eu tô pintando parede, eu tô trocando o piso e morando dentro. O projeto ficou incrível, os parceiros são todos incríveis. Bom gente, tô levando a vocês pra conhecer o Inova Home, o meu AP. Gente, eu vou fazer uma baliza pra vocês, colocando esse carro na garagem. Só não sei o que eu vou virar. Acho que é aqui. Vamos entrar. Eu sou brother já do porteiro. Aí, ó, ele já abriu pra mim. Ali, ó. Ele deve achar que a gente é louca. Com certeza, acho que a gente é louca. Só uma coisa, gente. Um detalhe, eu morro de medo de portão desse jeito, ó. Se cair em cima do carro, eu morro, esmagada. Mas vamos lá. Não tô enxergando nada. E aí na frente, será que já vai bater? Com certeza não. E aí, com a cabeça aí pra fora. Não, porra. Pode mais? Pode. Tcharam! Vamos, vamos, vamos. Ó, meu apartamento é o 16, é lá no alto. E agora a gente vai subir. Vamos subir. Vamos, vamos, vamos. Então, ó. E vou entrar com o pé direito. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês o apartamento. E bem-vindo ao Inova Home. Então, o Inova Home começa assim, ó. Sem nada. E aí, com a cabeça. Bom, aqui, gente, vai ser a sala. Vocês podem perceber que a gente já tirou o rodapé. Porque aqui, ó, esse piso, eu odeio esse piso, eu não gosto. Então, a gente vai colocar um piso super bonito, simples, aluminado. E o rodapé que a gente vai colocar é um rodapé bem alto. Que é um rodapé de 15 centímetros. E vai ser branco. E todas as paredes serão brancas. Aqui, ó. Não é parede. Aqui é uma porta, ó. Só que o antigo proprietário, ele fechou a porta. Então, ele colocou isso aqui, ó. A gente vai fazer um painel gigantesco. Que vai vir mais ou menos até aqui. Então, a gente vai deixar, vai continuar fechada essa porta. Aí, então, toda essa parede aqui vai ser um sofá cinza nessa parede. Então, vai ficar bem, né? Aqui também a gente vai fazer uma sala. Ah, outra coisa, gente. Eu peço desculpa pra vocês que essa mesa ainda tá aqui. Porque eu não consegui tirar ela com o meu marido. Gente, eu não aguento. Ela é muito, muito pesada. O tanto dela é muito pesado. Pra ela sair aqui na porta, eu terei que virar. Então, eu não consegui. Mas amanhã começa a obra mesmo. Começa a minha eletricista. E eu precisava fazer esse vídeo pra vocês hoje. Então, a mesa tá aqui. Vocês ignorem, tá? Vai deixar todas as portas brancas. Então, todas essas a gente vai pitar. Aqui tem um lavabo. Que depois a gente vai reformar. Mas é um lavabo bem simples. E aqui, gente, tem uma sacada. A minha sala aqui é muito boa. Super pequena essa sacada. A gente vai reformar ela também. Mas dá pra fazer alguma coisa legal, sabe? A vista é bem bonita. Olha, hoje tá um dia churroso. E aqui, desse lado, também é uma sala, gente. Então, aqui vai ser a sala de jantar. E esse corredor aqui dá pra cozinha. Que é a minha cozinha. Que depois eu vou mostrar também pra vocês. Então, aqui é meu quarto. Aqui é meu closet. Meu banheiro. E aqui tem um outro quarto. Que é meu quarto de visita. Que eu não vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar quando a gente for reformar. Porque a gente vai modificar tudo esse apartamento. Então, nós vamos focar também nas salas. Que são essas duas. Essa. E essa. Eu mudei pra esse apartamento faz mais ou menos um ano. É, faz mais ou menos um ano que eu mudei pra cá. Só que eu não havia decorado. Eu não tinha feito nada nele. Não paro aqui, sabe? Só viagem. E já existia um antigo proprietário que morava aqui, né? Vocês podem perceber que tem uma decoração deles aqui. Então, esse papel de parede. Eu não gosto dele. Tem isso aqui. Que é da decoração antiga. Deles também. Isso aqui. Que a gente vai tirar também. Essa montura. Tá? Então, tem esse outro papel de parede aqui. Ó. A gente vai tirar tudo. Então, a gente vai modificar pro completo isso aqui. Outra coisa que eu vou fazer hoje, gente. Olha só como fazer. Eu tava morrendo de vontade de fazer isso. O papel de parede antigo, ele tá descolando. Olha só. Ele tá descolando. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou tirar. Eu vou tirar. Olha só. Vai peraí. Vou tirar aqui embaixo. Vamos. Tchau. Vamos, meu tio. Trabalho. Pronto. Eu vou ter que ser eu que serei. Sabe o quê? Como que fala que é o que sou o filho da obra? Mestre de obras. Mestre? Não. Não é o mestre de obras. Mestre de obras. Não, eu não vou cuidar da obra. Eu vou cuidar assim na execução. Quem que eu serei? Mestre de obras. Mestre de obras. Você também é esse de obras? Eu acho que é a questão de que eu tô prendendo em casa. Então, tá bom. Então, serei mestre de obras do Inova Bom, gente. Vocês não tem noção, não. Olha, vem pra mim. 1,63 de altura. Vou cuidar de tudo isso. Vocês vão ver. Você vai ficar mais. Não vai, gente. Hã? Tá. Vai? Calma. Porque a gente tem muito episódio ainda pra mostrar. E cada episódio eu vou mostrar um passo da obra. Um passo a passo de tudo que tá acontecendo, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Mostrando um pouquinho do meu apartamento pra vocês. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu quero que vocês acompanhem tudo. Deixem aqui nos comentários. Dicas de decoração. Dicas de lojas legais. E eu vou adorar saber. Não se esqueçam também de me seguir lá no Inova Home. É arroba Inova Home no Instagram. O meu Instagram pessoal também, que é carolina.tognon. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.